Para 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 Laço 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 Tópico 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 Maravilha 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 Pastores 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 Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Falta 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 Humor 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 Braço 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 Topo Para Para Laço Laço Tópico Tópico Maravilha Maravilha Pastor Pastor Do mar Do mar Falta Falta Humor Humor Braço Braço Topo Topo Capítulo 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 Libra Futuro 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 Força D D D D Esperança 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 Você 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 Reclamar 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 Estabelecer 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 Característica 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 Capítulo Capítulo Libra Libra Futuro Força Força D Esperança Esperança Você Você Reclamar Reclamar Estabelecer Estabelecer Característica Característica Necessário 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 Eleição 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 Vida 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 Palácio 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 Crescimento 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 Genético 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 Microfone 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 Golf 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 Culpa 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 Agora 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 Necessário 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 Eleição Eleição Vida Vida Palácio 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 Crescimento Crescimento Genético 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 Culpa. Agora. Agora. Surpreender. 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 Macaco. 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 Pressa. 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 Torta. 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 Venir. 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 Relativo. 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 Estrondo. Unicum. 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 Mensagem 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 Devidamente 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 Surpreender Surpreender Macaco Macaco Pressa Pressa Torta Torta Reunir Reunir Relativo Relativo Estrondo Estrondo Único Único Mensagem Mensagem Devidamente Devidamente Erros 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 Negativo 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 Curioso 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 Aceitar 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 Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Hospedeiro 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 Posso 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 Série 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 Isto 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 Isto, 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 frase, 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 erros, 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 negativo, negativo, curioso, curioso, aceitar, aceitar, em direção a hospedeiro, hospedeiro, posso, posso, sério, sério, isto, isto, frase, frase, para trás, para trás, para trás, para trás, chuveiro, 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 Dedicar Dedicar Princesa 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 Capacete 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 Corrida 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 Poluição 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 Mostro Livro 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 Confundir 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 Para trás Para trás Chuveiro Chuveiro Dedicar Dedicar Princesa Capacete Capacete Corrida Corrida Poluição Poluição Monstro Monstro Livro Livro Confundir Confundir Todos 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 Ano 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 Linha 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 Despacho 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 Vista 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 Morto 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 Avansar Avansar Avançar Avançar Leão 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 Responder 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 Crisir 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 Todos 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 Ano Ano Linha Linha Despacho Despacho Lista Lista Morto Morto Avançar 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 Leão Leão Responder 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 Corrigir Corrigir Sofra 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 O O O O O O O Partida 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 Científico 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 Experimentar 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Nem 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 Louco 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 Sofra Sofra Louco 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 Partida Partida Gerente 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 Científico Científico Cheiro Cheiro Experimentar 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 Mais velho Mais velho Nem 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 Loco Louco Trigo 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 Helicóptero 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 Sucesso 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 Função 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 Molhado 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 Marizo 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 Falha 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 Membro 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 Aldaia Aldaia Aldeia Aldeia Projeto 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 Trigo Trigo Helicóptero Helicóptero Sucesso Sucesso Função Função Molhado Molhado Marido Marido Falha Falha Membro Membro Aldeia Aldeia Projeto Projeto Honestidade 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 Tempestade 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 Jarro 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 Diferente 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 Geleia 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 Discordar 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 Submarino 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 Balão 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 Herói Suspiro 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 Honestidade Honestidade Tempestade Tempestade Jarro Jarro Diferente Diferente Geleia Geleia Discordar Discordar Submarino Submarino Balão Balão Herói Herói Suspiro 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 Perjuízo 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 Restaurante 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 Definitivamente 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 Célula 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 Vidro 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 Véspera 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 Calma 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Que Que Prejuízo Prejuízo Quer Quer Restaurante 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 Definitivamente Definitivamente Célula Célula Vidro 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 Véspera Véspera Calma Calma Cопia de Copia de Com Copia de Convite, 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 ver do pé, ver do pé, ver do pé, ver do pé. Oficina, 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 assistência, assistência, assistência. E, 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 e. Nós, 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 nós. Em, em, em. Em, em. Assim com a cabeça. Massa. 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 Mansa Consciente Consciente Convite Convite Vê do pé Vê do pé Oficina Oficina Assistência Assistência I I Nós Nós Em Em Assine com a cabeça Assine com a cabeça Massa Massa Amostra 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 Latido 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 Fraco 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 Golpe 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 Resgatar 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 Contemplar 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 Ferro 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 coleção 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 placa 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 também 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 amostra 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 latido latido fraco 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 golpe golpe resgatar resgatar contemplar contemplar ferro ferro coleção coleção placa 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 também 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 prisa 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 r infor r fri Inferior Inferior Bastão 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 Assim 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 Onça 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 Robô 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 Esmagaço 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 Instantâneo 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 Mês 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 Abuso 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 Prisão Prisão Inferior Inferior Bastão Bastão Assim 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 Onça Onça Robô 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 Esmagaz Esmagaz Instantâneo Instantâneo Mês 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 Abuso 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 Transiunte 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 Pé 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 Mascarar 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 Expedição 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 Dour 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 Sensato 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 Grama 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 Metade 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 Bastante 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 Transiunte Transiunte Pé Pé Mascarar Mascarar Casamento Casamento Expedição 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 Dour 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 Sensato 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 Grama Grama Metade 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 Bastante 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 Cooperação 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 Sexo 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 Precisar 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 Pia 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 Polegar 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 Suavemente 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 Cliente 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 Órgão 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 Ilha 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Cooperação Cooperação Sexo 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 Precisar Precisar Pia Pia Polgar Polgar Suavemente Suavemente Cliente Cliente Órgão 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 Ilha Ilha Interpretar mal Interpretar mal Deixei 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 Trimestre 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 Doença 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 Imaginação 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 Piloto 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 Orgulho 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 Aferir 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 Resposta 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Automóvel 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 Deixei Deixei Trimestre 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 Doença 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 Imaginação 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 Piloto 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 Orgulho 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 Aferir 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 Resposta 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 Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Suporte Automóvel 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 Cantares 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 Evita 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 Assustador 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 Compartilhar 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 Osso 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 Preço 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 Poluir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Morte 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 Interromper 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 Cantares Cantares Evita Evita Assustador Assustador Compartilhar 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 Presse 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 Interromper Interromper Acima 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Cachorro 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 Terra 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 Reescrever 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 Grávida 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 Grávida, grávida, do, 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 dispositivo, dispositivo. Aro, 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 traço. Traço, traço, traço. Acima, acima. Nave espacial, nave espacial. Cachorro, cachorro. Terra, terra. Reescreveres. Reescreveres. Grávida. Grávida. Do. Do. Dispositivo. Dispositivo. Aro. Aro. Traço. Traço. Cúcar. 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 Ebalha. 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 Completo. 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 Presente. 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 Caverna. Caverna. Caverna Caverna Aventura 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 Representar 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 Balanço 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 Valioso 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 Olavo 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 Colocar Colocar Ebalha Ebalha Completo Completo Presente Presente Caverna Caverna Aventura 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 Valioso Ao lado Ao lado Importam 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 Interruptor 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 Estalar 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 Ordenar 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 Favor Planeta 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 Frequência 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 Nós 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 Exatamente 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 Poeta 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 Importam Importam Interruptor 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 Estalar 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 Ordenar 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 Favor 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 Planeta 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 Frequência 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 Nós Nós Exatamente 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 Poeta 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Borda 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 Embruzo 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 Galão 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 Parlamento 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 Estado 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 Roda 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 Comprimido 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 Parceiro 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 Cidadão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Borda Borda Embrulho 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 Galão 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 Parlamento Parlamento Estado 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 Roda 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 Comprimido 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 sangue sangue visita 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 concentrado 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 conto 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 Quanto Quarimbo 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 Ruteiro 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 Engraçado 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 Lobo 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 Dimitri 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 Arregra 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 Sangue Sangue Visita 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 Concentrado Concentrado Conto Conto Quarimbo 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 Lobo Dimit Dimit Regra Regra Gurjeta 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 Desajo 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 Justa 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 Piedade 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 Jardim da Infância 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 Educado Solteiro 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 A A A A Brilhante 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 Brilho 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 Grujeta Grujeta Desajo Desajo Justa Justa Piedade Piedade Jardim da Infância Jardim da Infância Educado Educado Solteiro 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 A A Brihante Brihante Brilho 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 Toro 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 Tentativa 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 Faculdade 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 Susto 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Atraente 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 Opinião 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 Desempenho 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 Superado 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 Arquiteto 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 Tentativa Tentativa Faculdade Faculdade Susto Susto A não ser que A não ser que Atraente Atraente Opinião Opinião Desempenho Desempenho Separado Separado Arquiteto Arquiteto Trancar 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 Pele 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 Equipamento Postar 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 Cena 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Arranha-seu 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 Recitar 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 Quiloroso 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 Ninho Ninho Nenhum Nenhum Trancar Trancar Pele Pele Equipamento 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 Postar 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 Sena Sena Ficar de pé 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 Quiloroso Nenhum Nenhum Urgente 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 Passeio 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 Brigo 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 Turista 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 Propósito 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 Bif 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 Frumiga 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 Condição 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 Oriental 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 Posição 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 Urgente Urgente Passeio Passeio Perigo Perigo Turista Propósito Propósito Bif Bif Formiga Formiga Condição Condição Oriental Oriental Posição Posição Arremesso 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 Selvagem 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Miserável Chocar 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 Pensar 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 Ovelha 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 Fada 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 Energia 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 Guia 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 Arremesso Arremesso Selvagem Selvagem Meio ambiente Meio ambiente Miserável Miserável Chocar Chocar Pensar Pensar Ovelha Ovelha Fada Fada Energia Energia Guia Guia Faço 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 Amizade 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 Nascimento 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 Discar 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 Dificuldade 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 Pote 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 Recibo 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 Transmissão 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 Lixo 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 Conchão 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 Faço Faço Amizade Amizade Nascimento Nascimento Discar Discar Dificuldade Dificuldade Pote Pote Recibo Recibo Transmissão Transmissão Lixo Lixo Condição Condição Engenharia 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 Rápido 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 Mundo 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 Sobre 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 Sombrio 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 Agência 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 permanecer 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 padronizar 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 criança 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 engenharia engenharia rápido rápido mundo 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 sobre sobre sombrio 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 agência 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 joalharia 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 permanecer 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 padronizar 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 Romance Unir 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 Hora 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 Aranha 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 Eco Eco Ego Ego Pombo 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 Levantar 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 Arma 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 Bem sustido Arma 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 de fogo Arma de fogo Romance Unir Hora Aranha Aranha Eco Pombo Pombo Levantar Levantar Arma Arma Bem-sucedido Bem-sucedido Arma de fogo Arma de fogo Metrol 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 Explosão 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 pequeno lida lembrar 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 plação 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 flutuador 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 estéril 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 basketball respirar meteor meteor explosão explosão pequeno 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 lida 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 lembrar 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 plação 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 flutuador flutuador estéril 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 basquetebol basquetebol respirar respirar afiado 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 charme 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 prova 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 parece parece Parece. 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 Esfarrapado. 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 Nuvem. 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 Esboço. 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 Marinheiro. 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 Folha. 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 Público. 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 Afiado. Afiado. Charme. Charme. Prova. Prova. Parece. Parece. Esfarrapado. Esfarrapado. Nuvem. Nuvem. Esboço. 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 Marinheiro. Marinheiro. Folha. Folha. Público. Público. Deslizar. 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 Tudo. 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 Reserva. 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 Mosca. 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 Mosca Médico 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 Profundo Profundo Marinho 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 Referir-se 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 Dobra 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 Mudança 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 Deslizar 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 Tudo Tudo Reserva Reserva Mosca 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 Médico 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 Profundo Profundo Marinho 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 Referir-se 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 Dobra Dobra Mudança 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 Aceita 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 Overcer 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 Relação 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 Negligência 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 Favorito 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Atenção 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 Poder 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 Advertir 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 Aceita Aceita Overcer Overcer Relação Relação Negligência Favorito Favorito Descanse em paz Descanse em paz Atenção Atenção Enterrar 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 Poder Poder Advertir Advertir Cajado 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 Indicar 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 Desenvolvimento 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 Multidão 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Fabricante 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 Lixo 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 Continente 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 Diretor 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 Idioma 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 Cajado Cajado Indicar Indicar Desenvolvimento Desenvolvimento Multidão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Fabricante 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 Lixo 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 Continente 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 Diretor 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 Idioma 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 Lixo Solgav 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 Campanha 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 Ruse 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 Engenheiro 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 Círculo 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 Becotes 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 Reciclar 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Refeição 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 Superação 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 Solgade Solgade Campanha Campanha Rude Rude Engenheiro Engenheiro Círculo Círculo Pacote 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 Reciclar Reciclar Não mais Não mais Não mais Não mais Refeição Refeição Superação 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 graduado 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 luva 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 relógio 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 câmera 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 sentar 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 juntos 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 droga 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 grito 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 concha 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 uma 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 graduado 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 luva 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 relógio coloco bike couro computação Sentar Sentar Juntos Juntos Droga Droga Grito Grito Concha Concha Uma Uma Cabelo 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 Qualidade 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 C Se 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 Tela 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 Tradicional 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 Explorar 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 Enigma 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 Geneticamente 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 Rã 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 Amdrontar 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 Cabelo Cabelo Qualidade Qualidade C C Tela 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 Tradicional Tradicional Explorar Explorar Enigma 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 Geneticamente Geneticamente Rã Rã Amdrontar 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 Superfície 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 Até 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 Intentar 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 Oxigênio 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 Clima 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 Salto 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 Nomear 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 Realmente 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 Desenhar 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 Destruir 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 Superfície Superfície Até 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 Intentar 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 Oxigênio 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 Clima 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 Salto 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 Nomear 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 Realmente 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 Desenhar 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 Destruir Destruir Passatempo 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 Fábula 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 Vela 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 Perto 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 Habilidade 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 Trabalhos 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 Sorriso 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 Arranjo 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 Silencioso 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 Conteúdo 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 Passatempo Passatempo Fábula Fábula Vela 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 Perto Perto Habilidade Habilidade Trabalhos 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 Sorriso 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 Arranjo Arranjo Silencioso 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 Conteúdo Conteúdo Fábula 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 Fábula